Você vê aí o Boiadeiro Ele vai preparando ali a sua cobrança de lateral para o próprio Wilson Boiadeiro volta aí para o Mika Mika faz o levantamento Leonardo deu de cabeça, a bola sobrou para o Ronaldo Mendes Foi para cima do Pio, faz o chute GOOOOOOOL Ronaldo Mendes, olha ele aí Fez o parte batendo cantinho, a bola entrou lá dentro Belo gol do Ronaldo Mendes, tirando o zagueiro, tirando o goleiro Com 16 minutos, mostra mais uma vez Para o torcedor, junto aqui no Premier FC acompanhar Essa aí é a combinação dele, agradecendo Beijando ali sua tatuagem e tudo mais O Ronaldo Mendes abre o placar 1 para o Guarani, 0, Mirassol, Bona É, e ele foi com a perna que não é boa, né O jogador canhoto acabou limpando o lance pelo lado direito Bateu, não tão forte, mas pegou aí o Emerson De surpresa, 1 a 0, Guarani Foi assim, ó, teve uma falta A falta foi em cima do Alex Silva E o Pio, a bola passou no meio da barreira E o goleiro Renan Pulou, mas a bola acabou passando Olha só o lance Nesse ângulo aí para você ver Rasteirinha, rasteirinha Com 5 minutos O Pio, olha aí a comemoração do Pio Rasteirinha, rasteirinha E o Pio, olha aí a comemoração do Pio Obrigado.